Carol, a galera tá pedindo, então ó, eu quero que você faça uma arte inspirada em Stranger Things usando só essas cores e essa caneta, o golpe tá aí, cai quem quer, boa sorte Amigos, não mentem, arte o arte Peguei então os meus singelos materiais e comecei a minha pintura inspirada em Stranger Things naquelas letras pintadas na parede com muito medo do, do, como ele chama mesmo? Ah, Demogorgon do Mundo Invertido Se você já tá gostando desse tema, deixa o like, compartilha esse vídeo, salva pra não perder e comenta aqui o próximo desafio Comenta também o seu personagem favorito nessa série fabulosa e não vale mentir Afinal, amigos, não mentem